Um dia desses, um amigo meu me perguntou que sugestões eu daria de livros para ele ler. Ele sabe que eu leio muito, gosto de muita leitura. Eu disse, leia a Bíblia. É um livro necessário para mim, para você, para nossas vidas, para nossas almas. Se quer aprender sobre... se quer ler um livro de aventura, Formação de uma Nação, leia 1 Samuel. Se quer saber sobre sua vida espiritual, sobre salvação, comece lendo Jesus no Evangelho de João. Se quer conhecer os fundamentos do cristianismo, os fundamentos da humanidade, do mundo ocidental, leia Paulo, a partir de Romanos, se quer. Instruções para sua vida, seu comportamento diário, leia provérbios, mas leia a Bíblia. A Bíblia é o livro.